Fala galera, beleza? T-Cross Comfortline 1.0 Turbo Olha a frente desse carro aqui galera Esse carrão aqui a gente já já vai fazer um teste nele aí pra vocês Pra saber o desempenho dele, a autonomia, tá? Hoje a gente só vai falar sobre a parte externa e interna dele Beleza? Ó, vou fechar a porta aqui só pra gente fazer um panorama dela aqui ó Ó, pra quem não viu ainda ó 1.0 Turbo T-C já Roda 17, tá? Roda 17 aí da Bridgestone Roda 17, 205 por 55 Roda muito bonita Olha a traseira dele aí Carrão hein galera? Já tá com rabicho aqui ó É o 200 TSI Ele já tem essa parte aqui bem black piano né? Bem legal isso aqui Não sei falar pra vocês se esse luz de face é totalmente... É em LED galera, mas é bem bonito, olha o detalhe dela Vamos ver se ela abre por aqui alguma coisa Abre aqui ó Aí ó, pra quem nunca viu o porta-malas da T-C É o espaço aqui galera, não é assim... Não vou dizer que é pequeno, é um porta-malas bem feito pra um carro SUV né? Ele tem... Ele tem... Esse espaço daqui ali ó Ele não é tão grande, mas ele é bem alto aqui Sabe? Então acredito que isso aqui cabe muita coisa aqui galera Não é tão assim pequeno não Olha só, na visão aqui ó Tá? Bem legal tá? Deixa eu ver aqui ó Ela... Só pela questão da câmera de ré pra ver aqui Geralmente eles tem a... Vamos ver onde fica aqui ó Aqui que fica ó Camerazinha dela aqui como é que é ó Tá vendo aí? Bem legal aqui galera Olha lá do lado direito dela tal Tampa de combustível Vamos lá dar uma olhada ela por dentro Como é que é esse carro aqui Vamos ver se... Aí galera ó A parte de trás dela é bem parecida com o Virtus aqui Tava olhando aqui ó Aqui num... Tipo um... Um acolchoado aqui Bem parecido mesmo com o Virtus aqui nesse ponto aqui tá? Esse banco também ele rebate tá? Ele tem a opção aqui pra você apertar aqui Do outro lado lá pra você deitar o banco ó Olha aí ó Olha o detalhe ó Você consegue deitar só um galera se você quiser Olha que bacana tá vendo? Ó Vamos ver aqui se esse aqui tem Ó Esse aqui Vamos ver aqui se a gente acha Galera olha Eu não consegui achar desse... Desse banco do meio aqui Mas a princípio esse aqui rebate tá? Legal Olha aí ó Só tirar aqui o cinto aqui ó Beleza galera ó O outro também rebate lá Bem legal Aqui também ó Esse aqui é o mesmo sistema do Virtus lá Só que a diferença é que nós temos dois USB aqui ó Tá vendo? São as quatro portas aqui Então vamos ver o espaço aqui Eu vou sentar aqui ó É a posição dela Ó galera ó Eu tenho um metro e oitenta Da forma como eu tô sentado aqui Minha cabeça tá encostando aqui galera ó E ela não tem a opção pra você Ajustar o banco aqui de trás Como os outros carros não tem ó Vou mostrar pra vocês Não sei se vai dar pra pegar certinho ó Ó Mas olha a minha cabeça aqui Acho que tá pegando aqui Tá vendo ó Eu tenho um metro e oitenta galera ó Tá encostando já aqui ó Acho que esse aqui não Não ficou legal não galera ó Pegando aqui ó Ó Viu aí? Tem que ser um ponto aqui ó Ó galera ó Tem luz atrás Tudinho Você vê que é um carro que era pra ser alto aqui ó No Virtus eu não encostei nada O Virtus é o mais espaçoso que eu vi até agora Tá? Essa é a visão dela aqui ó De quem tá aqui atrás pra observar Vamos ver no banco do meio aqui ó Se é bom Ó No meio galera ó No meio até que tá pegando também Meu cabelo também tá pegando aqui no banco do meio Tá? Ó Essa visão aqui ó Essa caixinha aqui também Tá vendo aí galera? Bom que ela tem essa parada aqui ó Essa paradinha lá ó Olha ele não é tão ligeiro assim Pra chegar e bater ó Tá vendo? Ó Freio de mão e tal Essa visão aqui ó Ela é muito bonita assim ó Essas partes aqui Mas eu achei que ela O motorista vamos ver Vamos lá dar uma Vamos lá dar uma analisada ali na Na frente Ó Olha aí Tem os opcionais que tem no Virtus também tá? Vamos ver se ela Vamos lá pro banco da frente lá Então galera Esse é um ponto negativo que eu achei aí galera Dela aqui ó Ela O cara senta aqui O cara encosta a cabeça ali Aí ó Os detalhes Tá? Uma cor meio Cor de abóbora Desregulares também A Volkswagen tem um padrão aqui Tem um ajuste aqui também ó Tem esse ajustezinho aqui Aqui na lateral tem outro aqui também Tá? Um carro Aí ó Olha os ajustezinhos aqui e tal Esse aqui é um carro que já rodou 16 mil ó Rodados já Carro bem assim ó Galera agora aqui pra quem tá dirigindo aqui galera ó Deixa eu mudar aqui Perfeito galera ó Pra mim já vai mais pra frente ainda Ó Start-Stop e tal Cambiozinho Pra quem vai na frente vai muito confortável tá galera? Muito confortável mesmo tá? O retrovisor aqui já achei mais simples do que do Virtus É mais simples tá? Somzinho ali Vamos ver se isso aqui faz o mesmo sistema Se abrir vai acender a luz ali Ó Não faz galera ó Nesse carro aqui se você Abre o vidro aqui ele Ele não Não acende a luz ó Vou apagar Vou fechar de novo ó Não Tá vendo ali ó Não muda nada Ó Aí que bacana galera ó Isso aqui ó Tá vendo aí? Ele tem um botãozinho aqui Que você Olha lá Ele abre aqui ó Dá até pra guardar um óculos aqui Se você quiser aqui Interessante Tá vendo aí? Olha lá ó Olha a luzinha ali Bem pauleira ó Liga Interessante Ó o espaço aqui É aqui tem uma Olha aí galera ó Bantadinha de cartão SD aqui Não sei se vocês já tinham visto isso aqui Tá vendo aí ó É um bom espaço que ela tem ó Esse aí é o painel dela aqui também ó Tá vendo aí? Sonzinho Sonzinho alto É isso aí galera Então esse aí é a T-Cast É Essa aqui é a versão 1.0 tá? Falei pra você Olha pra pessoa que tem 1.80 Eu vou falar a verdade pra vocês Ela fica muito Pequena pra quem tá De 1.80 Vai sentar ali atrás Tá galera? Bem pequena mesmo O Virtus é muito mais espacioso No Virtus não encosta nada Beleza? Não encosta nada Então esse aí pra quem tá interessado Então só pra saber Na frente Eu tenho 1.80 Tem muita folga pra ficar na frente Agora quem vai atrás Fica encostando a cabeça 1.80 Tá? Então essa parte de trás aqui Tem que ser um pouquinho mais relaborada E mais alta um pouco Pra poder comportar pessoas Então é isso aí galera Fiz 7 coisas aí Já já a gente vai fazer um videozinho Andando nela Valeu Tchau Tchau Tchau